e eu só tenho que glorificar Deus você tem os meus pulmões eu não tenho aí você pergunta, como que você respira? Jesus respira por mim você está entendendo porque eu não largo o que eu me oferece para mim ir para o mundão? porque eu sei que se eu for do mundão eu morro um minuto que eu ficar no mundão eu vou pro saco então deixa eu aqui pro Jeová que está bom demais está bom demais estou andando de avião ando a pé mas ando com Jesus estou andando de olhos lotados, mas ando com Jesus ontem peguei o meu trem da meia-noite de 45 o último trem e o último trem, se vocês não conhecem que sai do Brás, é o fumódromo é o vagão do tráfico de drogas e foi a maior ideia que nós tocamos com os meninos e amanhã os caras vão em um show gospel que é o que a gente vai fazer sabe, é tudo questão de você chegar e apresentar Jesus com os caras, os caras não conhecem as pessoas pensam que ser crente é ser quadrado quadrado é satanás a pessoa diz, só porque você é crente hoje você não pode bater uma bola pode sim você pode bater uma bola sim eu jogo bola todo dia todo dia todo dia dá um chitacadão do meu pastor como é bom chitacadão do meu pastor mas sabe porquê? eu gosto de brincar com o meu pastor assim porque ele me ensinou a ser gente também é um negrão tipo pastor aqui o negrão me pegou no colo variado, me levou para dentro da igreja dele e cuidou de mim como ser humano como ser humano nem o meu pai tinha me atassado daquele jeito o meu pastor da igreja falou a partir de hoje eu sou seu pai falei amigo e eu quero que o senhor seja meu pai e hoje chamo meu pastor de pai e a minha pastora de mãe e eu respeito o que eu tenho por eles e respeito muito tenho 41 anos de idade sou mais velho que meu pai ele tem 39 meu pastor tem 39 anos de idade estou com 41 e chamo meu pai sabe o respeito é o carinho aquele homem que ele sentou do meu lado antes de começar a escola bíblica ele sentava do meu lado e me ensinava a bíblia ele falava por aqui você tem que andar aí no culto à noite ele me trazia um papel e falava estuda isso aqui da bíblia e eu estudava todo culto ele trazia um papel dizia lê isso aqui na sua casa e eu lia eu comecei a ler comecei a ler comecei a ler aí me despertou a vontade de fazer uma faculdade fiz uma faculdade de teologia não para saber mais do que ninguém só para ter conhecimento do céu porque quem não tem conhecimento do céu perece o diabo brinca com quem não tem conhecimento do céu e graças a Deus eu não sei de Deus e essa senhora essa velhinha ela não largou eu jeito lá em Fletiba a gente estava cantando eu falei para ela eu estou sendo um pago para cantar a senhora fica aí depois a gente troca ideia e eu sou apaixonado por morango é Jesus no céu morando na terra você faz uma briga comigo mexe no morango e eu estava comendo um morango no camarim e fui cantar quando eu voltei a beia tinha comido meus morangos todo ficou só os cabinhos verdes e ela não tinha o dente de cima parecia chiclete e aí nunca acabava aquilo lá e eu fiquei bravo com ela porque ela tinha comido meus morangos e fui para o hotel lá em Curitiba tem um hotel chama-se Hotel Bourbon todo o pessoal que vai fazer show em Curitiba fica nesse hotel hotel cinco estrelas e eu convidei uma moça de programa e estava já na sala com ela conversando quando eu fui com a mão no cabelo da moça tocou o interfone aí eu peguei o porteiro falou Sidney Lourenço falei pois não sou eu mesmo sua mãe está aqui embaixo falei meu amigo minha mãe morreu eu já tenho um tempo ela falou não é sua mãe porque está com a sua identidade enquanto eu fui cantar a veia do camarim furtou a minha identidade a estratégia de Deus para entrar dentro do hotel eu tive coragem de chegar ela quando eu abri a porta para ver aquela veia eu falei meu a senhora é demais você não viu nada forgada ainda quando eu entrei ela falou para a moça você sai daí você pode ir embora eu olhei para ela e falei assim então assim olha aqui é um hotel cinco estrelas a senhora não pode ficar aqui ela falou para mim quantas suítes vocês do grupo alugaram eu falei numa ela falou está vendo como Deus de vocês é pobre eu falei não estou entendendo ela falou porque a igreja alugou cinco suítes para nós aqui eu falei só está falando que vocês vão ficar hospedados nesse hotel ela falou vamos ficar nós já estamos a igreja está aqui gente tinha crente no saco do hotel tinha crente no elevador na cozinha no banheiro você conhecia a crente era uma velha arata correndo para todo o hotel mas velhos santificados velhos entre aspas que a gente fala com coisa a gente não vai ficar velho nem olhar eu falava aquela velhinha você fala você é uma velha descarada ela falava você sabe que vai ficar velho eu falava não vou não tem dinheiro para esticar até quando você vai esticar olha a época está parecendo um chiclete fui falando de Jesus para ela ela quase me bateu você mandou quase me bateu levantou calma só estou falando de Jesus para a senhora isso é bater não a gente está aqui para pegar a verdade só e a verdade é essa daqui eu tenho que viver se não meu amigo Jesus vai voltar e quantas meninas tem dentro das igrejas pensando vem para a igreja hoje amanhã sai fora quantos rapazinhos acham que a igreja está boa amanhã já não está mais sai fora uma irmãzinha e irmã se dizer como estou vida ficar é pecado eu falei quando Jesus voltar você vai ficar você vai ficar porque a gente tem que se santificar na presença de Deus a igreja é uma escola preparatória para o céu viu aqui onde você está agora você está se preparando para encontrar um professor maior lá em cima então é bom você abrir os olhos e não perder nenhuma lição nenhuma lição tudo que é de Deus guarda dentro do seu coração guarda dentro da sua mente busca as coisas de Deus leia a Bíblia faz igual eu liga para telefone que manda te acordar antigamente eu tinha problema de te acordar sempre falavam liga lá que os caras vão me acordar mandava acordar três horas da manhã para ler a Bíblia mandava acordar quatro horas da manhã para ler a Bíblia e graças a Deus hoje eu sou leitor olha lá tua lata comigo isso aqui lá tua lata comigo a minha esposa às vezes tem até chungas da Bíblia eu tenho que ficar a Bíblia no meio ela tem que ficar na ponta na outra e a Bíblia no meio e às vezes eu pego a Bíblia no lugar para ler ela falava já por que a gente não põe no criado o uso da sua vida eu falava não porque aqui está mais perto quanto mais perto a palavra de Deus a minha vida melhor da minha vida quanto mais perto Jesus da minha vida melhor da minha vida sabe por quê? Ele nos deu uma família restituiu a minha vida eu era beijado fiquei dois anos na cadeira de rodas um tiro na espinha um dos tiros pegou na espinha joga bola do aula de educação física estou aí lutando lutando hoje antes de vir para cá fizeram 18 visitas sabem quantas conversões? 13 18 visitas e 13 conversões mas as 5 que ficou saindo daqui eu vou na casa de um por um de novo é o que eu falo para minha esposa eu quero ser um velho na vida dos outros sabe por quê? porque quando Deus colocou essa velha na minha vida ela veio para melhorar a minha vida e melhorou a minha vida sabe por quê melhorou? porque as minhas irmãs que eram prostitutas e meus irmãos que eram assaltantes hoje eu e minha casa servimos ao rei hoje eu e minha casa servimos a Deus a minha irmã que era prostituta hoje é missionária na Índia o meu irmão que era assaltantes de banco hoje era pastora sembraiano você está entendendo como é que é? Deus mudou a nossa vida porque eu coloquei no meu coração eu e minha casa serviremos aos filhos mas serviremos de amor viu? não é só vir para a igreja e sentar não você senta aí como nada se estivesse acontecendo você ergue a mão aqui dentro todo mundo sabe que você é espiritual mas quem tem que saber que você é espiritual é o povo que está morrendo no pecado lá fora morrendo nas drogas na prostituição é isso que você tem que pensar e a minha vida foi isso aí foi desgraçado minha vida foi um lixo pega o último seteiro racionais que eu participei e olha na capa que você vai ver como tudo o olho está desse tamanho esse estalado e eu com a unha aqui em cima do braço aplicando tinha que tomar aplicação para achar que eu era homem para cantar e hoje eu louvo a Deus sem nenhuma loucura na cabeça sai melhor você vê como que é as coisas hoje eu louvo e não preciso de droga sabe por que não preciso de droga porque Jesus abriu a minha mente e o meu coração abriu a minha mente o jovem não tem nada aí fora o que você faria se você trabalhasse no microtério e aí